Oi, boa noite. Aqui é a Gabriela. Oi. Laila. Fala um oi Laila. Ana Sofia. Mostra o dentinho. Que lindo. Quantos anos você tem? Sete. Você tem sete anos, daqui dez anos você vai ver o tamanho que você vai estar. A Laila, sabe que vai estar aqui entre a gente? Eu tô olhando pra câmera. Não sei, não é bebê. Ô, Gabriela. Como que você tá? Eu tô, eu tô, eu tô bem. O meu estilo tá muito bonito. Olha lá, ó. Sofia sem dente. Uma foto. A Meg, a Meg, a Meg, a Meg. Chegou mais um componente da família aqui. A Meg. Pera aí. Meg. Olha lá a Meg. Olha que você vai pro YouTube, Meg. Olha aqui, pessoal, essa aqui é a Meg. Olha a Meg. A Meg. E a Laila. A Meg é filha da Laila. A Laila é filha da Laila. A Laila é filha da Laila. Olha lá. Mostra a cara nas câmeras. Pra todo mundo ver quem é você. Tchau, gente. Fala tchau, Laila. Dá patinha pra ela. Tchau, Laila. Olha, não me morde. Deixa eu dar patinha pra ela dar tchau. Tchau, tchau.